Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, dando sequência a nossa nova série de vídeo, Física do Solo, mais um vídeo dessa série. Na aula passada a gente estudou sobre o que é o solo. E agora a gente vai conversar um pouco sobre o perfil do solo, os horizontes dos solos. Os solos evoluídos possuem várias camadas sobrepostas, denominadas horizontes. E aqui você pode observar as camadas, lembrando que nem todo solo tem todas essas camadas. Aqui embaixo a gente pode ver a rocha-mãe. A rocha-mãe, que é o material de origem do qual é formado o solo. E é dessa rocha que ela vai, através do processo chamado de intemperismo, ela vai se desenvolvendo e transformando-se em solo com a ação do intemperismo. E isso aqui, com todas essas camadas, é um solo bastante evoluído. Nem todos os solos têm todas essas camadas. Isso aqui é só um exemplo. Alguns solos vão ter bem menos. Então, a parte mais superficial aqui, que é o horizonte O, caracterizado pelo acúmulo de material, de matéria orgânica, pouco decomposta sobre o solo. Para quem trabalha com água floresta, isso aqui é o resultado da cobertura de solo. Esse horizonte O, caracterizado pelo acúmulo de matéria orgânica, pouco decomposta sobre o solo. Isso aqui é a cobertura de solo, né? Numa floresta, se você entrar numa mata, numa floresta e numa selva, você vai observar essa cobertura de solo. Ou numa água floresta, né? Quem trabalha com água floresta, faz o uso de cobertura de solo. E no plantio direto, também tem uma cobertura de solo. A cobertura de solo é muito importante, né? A gente falou nisso na série de vídeos sobre a floresta. Tem vídeo sobre isso no canal, você pode pesquisar. A importância da cobertura de solo. E hoje, cada dia mais, está se buscando um tipo de plantio, né? Para se ter uma cobertura de solo. Para quem usa o plantio convencional, está sendo utilizado o plantio direto e a rotação de cultura, né? Para a questão das raízes, que a gente vai estudar futuramente sobre os benefícios dela. E a cobertura de solo, também, que a gente já estudou. Então, essa cobertura de solo, no solo que tem, né? Essa cobertura é chamada de horizonte O. Horizonte, né? O horizonte A é o horizonte com elevada atividade biológica. Mistura de matéria orgânica com funções minerais, né? Ou seja, isso é a camada do solo, o horizonte do solo, no qual a matéria orgânica já foi decomposta, né? Como essa matéria orgânica já teve um elevado grau de decomposição, né? Ela existe uma elevada atividade biológica, né? Que ela... Essa atividade biológica, que isso a gente vai estudar mais futuramente, na biologia do solo, né? Conforme o tempo que você estiver vendo esse vídeo, né? Os vídeos sobre a biologia do solo já vai estar no ar. Então, dê uma pesquisada aí no canal. Aí, vocês vão entender como, né? Esses pequenos viventes da Terra, muitos, né? Que a gente não vê olho nu, microscópio, né? Essa atividade biológica, né? Que transforma a matéria orgânica em nutrientes na Terra. Então, esse horizonte A, né? Lembrando, nem todo solo tem um solo muito degradado, não vai ter, né? Então, esse horizonte A, ou vai ter uma pequeníssima quantidade, né? Então, esse horizonte A é um dos horizontes aí, né? Da fertilidade da Terra, digamos assim, né? É um dos horizontes que tem mais fertilidade. Por causa que tem essa atividade biológica, né? Mistura de matéria orgânica com as funções minerais, né? Onde tem uma grande quantidade de nutrientes na Terra, se encontra no horizonte A. Horizonte E. Horizonte mineral mais claro. Claro que o A, devido à remoção vertical da argila e ou matéria orgânica, né? E se o horizonte L já é mais claro, né? Ele é um horizonte onde tem aí um maior acúmulo de mineral, né? Mas ele já tem bem menos quantidade de matéria orgânica, mas é importante para as plantas porque elas tiram minerais dessas camadas, né? Que cada uma tira aí de acordo com os nutrientes que ela requer. E as raízes penetram essas camadas, né? De acordo aí com o tamanho das raízes de cada planta. Horizonte B. É o horizonte mineral de máxima expressão de cor, consistência e estrutura. De concentração de argila e matéria orgânica removida dos horizontes superiores, né? Então, esse horizonte B aqui do solo, que tem o horizonte B, são um horizonte mineral de máxima expressão de cor. Ele tem um... É a parte do solo ali que tem a cor mais forte, digamos assim, né? A cor mais viva. A expressão da cor aí tem a consistência e estrutura, né? Além dessa máxima expressão de cor, ele tem uma máxima expressão de consistência e de estrutura, né? E também tem uma grande concentração de argila e material orgânico que foi removido dos horizontes superiores. Isso acontece através dos poros da terra quando acontece chuva, né? Mais pra frente, a gente vai estudar mais sobre porosidade. Vocês vão entender o que que é, né? E como esse processo de matéria orgânica e argila, eles descem das camadas superiores, né? E se acumula nessa parte aí do horizonte B. E as plantas, que tem principalmente as raízes maiores, né? Descem até essa camada pra pegar nutriente, né? E se alimentar. Mas, se as camadas superiores não tiver matéria orgânica, não tiver uma grande quantidade de mineral, essa camada também vai ficar mais pobre, porque não vai descer só, né? Não vai ter um enriquecimento constante, né? Então, aí mais um dos benefícios da cobertura de solo que a gente já estudou. A camada C, material inconsolidado, pouco afetado pelo organismo, mas que pode estar bem intemperializado, né? Intemperizado, né? Que é a questão do intemperismo. O intemperismo, né? Que é o processo que transforma, né? Que vai dissolvendo a rocha, pra ela se transformar aí num solo de melhor qualidade, né? Pode ver que na camada C, tem mais pedaços de rocha do que as outras camadas, do que a camada B. Então, a camada C, ela tem mais, digamos assim, tem partes maiores da rocha, né? Porque a questão da pressão, né? Nessa, numa profundidade maior da terra, da umidade, do calor, da chuva, né? Lugares que elas estão mais expostas, do vento, de lugares beira-mar, da onda do mar, do sal, né? Isso vai variar de cada região, né? Cada região ali tem um fator, né? Que vai provocar um intemperismo, né? De acordo com o fator de cada região. E esses fatores vão causar, né? A desestruturação da rocha, ela vai se dissolvendo, digamos assim, ela vai liberando pedaços aos poucos, né? E vai se transformando num solo. Então, no horizonte C, que é a camada mais próxima da rocha, né? É onde tem mais pedaços de rocha, que ela vai se soltando ali em pedaços maiores, né? E ao longo do tempo, ela vai diminuindo, vai se dissolvendo, vai liberando material consolidado, de acordo com a rocha, né? Ferro, alumínio. De acordo com a origem da rocha, né? Da rocha mãe e do material de origem, né? Que é a rocha. De acordo com de que a rocha é feita, né? Qual é a origem mineral dessa rocha. Ela vai liberando e o solo vai sendo constituído com isso. Quando chega no horizonte B, já tem, né? Já tá um solo muito mais trabalho, é... Muito mais desenvolvido, digamos assim. Tem muito mais grão de areia do que pedra, né? É um solo mais apropriado pra planta. Aqui mais uma ilustração pra facilitar o entendimento aí de todos, né? A camada O, que é a camada de restos de planta e animais na superfície do solo, né? Essa é a cobertura de sol, horizontes do solo. São as camadas paralelas à superfície do solo, né? Varia aí de acordo com as cores que estão representadas. Lembrando que nem todo solo tem todas essas camadas. Alguns tem mais, outros tem menos, né? O horizonte A, primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro, por conter mais humus. Humus é matéria orgânica decomposta, né? Tanto de árvores como de animais que morreram, né? Que fizeram, que compõem o horizonte O. Aí é o horizonte, né? O é um horizonte orgânico que provém de plantas, de animais que morreram e se incorporaram ao solo. E aí, quando eles vão se decompondo, né? A biologia do solo vai decompondo, ele desce pro horizonte A, né? E aí, o primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro, por conter mais humus, que é matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica decomposta, que é o horizonte B e C. Porque são horizontes mais profundos, então, chega menos matéria orgânica lá. O horizonte B, formado por partes bastantes degradadas da rocha-mãe, estado baixo do horizonte A, né? Está aí abaixo do horizonte A, o horizonte B. E ela é formada por essas partes mais desagregadas, né? Da rocha-mãe. Se a gente descer aqui até embaixo, na rocha-mãe, a gente vai ver que é uma rocha firme, consolidada, né? Rocha-mãe, que é submetida ao intemperismo, se degrada e se decompõe, dando origem ao solo, né? Aqui no horizonte C, né? Horizonte formado por partes pouco degradadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. Dá pra ver bem isso, né? Tem a rocha-mãe aqui, que é a rocha firme, né? E ela vai se degradando, né? Se transformando, aí passa a ser, fazer parte do horizonte C, né? Somente árvores de grandes raízes normalmente penetram tão profundamente aí, né? Então, o horizonte C, ele tem pedaços maiores da rocha que não se degradaram, não se transformaram o suficiente, né? E com o tempo ele vai se degradando. Quando chega no horizonte B, praticamente não tem mais parte dessa rocha consolidada, né? Ela não tem mais parte da rocha... Ela já sofreu ação do intemperismo, já se transformou, né? É quase tudo em solo, né? Em grão de areia, de sítio, de argila, né? E já ter um solo aí mais trabalhado, de maior qualidade, né? Até chegar aí no horizonte A e assim sucessivamente. Isso é um processo, né? Que dura pra sempre aí, digamos assim. A rocha tá sempre se transformando, né? É sempre sofrendo a ação do intemperismo e melhorando essa qualidade do solo. Se o solo for bem cuidado, né? Porque leva muitos anos, né? Pra rocha mãe ir trabalhando e chegar através da ação do intemperismo a um solo de qualidade. Mas pra ser degradado é muito fácil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso solo. Porque degradar um solo é muito mais fácil do que enriquecê-lo. Aqui é uma foto real, não é? De animação. Onde a gente pode ver aí as várias camadas, né? Aqui nessa foto a gente tem só o horizonte A, o horizonte E e o horizonte B, né? Esse horizonte A aí, né? O primeiro horizonte tá abaixo, né? Da camada de matéria orgânica. Aqui é onde tem o maior cúmulo de humus, né? Como a gente viu aqui. Tem a maior concentração de matéria orgânica decomposta pela biologia do solo. Tem o horizonte E, que é o horizonte mais claro, né? Tem menos matéria orgânica e tem menos parte mineral que tem no horizonte B. Como o horizonte B tá mais perto da rocha mãe. E esse mineral é proveniente da rocha mãe. E eles têm o cúmulo específico de acordo com as condições ali do solo. Então, esse horizonte B, ele tem mais mineral, ele tem uma cor mais forte. O horizonte E, como a gente viu, tem um pouco menos, então ele é um pouco mais claro. E essa parte mais escura, que normalmente tem essa cor devido ao grande acúmulo de humus, né? De matéria orgânica decomposta. Pessoal, por hoje é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe no comentário, né? Essa questão aqui de ar de solo, isso é uma classificação de solo. É um assunto mais aprofundado pra quem precisa classificar solo. Pra questão didática, né? Mais pra frente a gente pode até estudar sobre isso. Mas a gente entender, né? O que que constitui o solo, já vai ser o necessário pra gente saber o que plantar. Pra gente tomar nossas decisões melhor. Então, isso aí, né? É a constituição do solo. Como o solo é constituído, né? Desde a parte da decomposição da rocha mãe. Né? E todo esse processo, até ele se transformar aí num solo de boa qualidade pra gente plantar, né? E lembrando que pra ele chegar num momento, num ponto bom pra gente plantar, tá rico, né? De nutrientes, demora tempo. E pra gente degradar é muito fácil. Então, quando for plantar, busque um manejo que não vai afetar tanto o seu solo. Porque melhorar o solo dá trabalho. Mas destruir é muito fácil, né? Se você não tomar cuidado no seu manejo, você degrada seu solo muito facilmente. E pra recuperá-lo, pra melhorar, dá um pouco mais de trabalho. Por hoje é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.